E aí, rapaziada, fala meus amores, tudo bem com vocês? Ele mesmo na voz e na imagem cantor Mr. Galiza. Tô vindo aqui através desse vídeo pra anunciar pra vocês sobre o projeto Músicos em Cena. É isso mesmo, serão 30 dias de live, todos os dias, com 45 músicos, artistas locais de Mata de São João. E eu, Mr. Galiza, também estou confirmado no dia 1º de junho. Então, vale a pena vocês já seguirem as redes sociais aí do Instagram, por exemplo, Músicos em Cena, e também acompanhar lá no canal do YouTube, onde serão transmitidas as lives, Músicos em Cena no YouTube. Então, fique conectado, fique ligadinho com a gente pra poder acompanhar as novidades e poder representar, prestigiar, ajudar, colaborar com todos nós, músicos de Mata de São João. Eu, Mr. Galiza, tô aqui convidando todos vocês pra participarem desse projeto maravilhoso em prol de nós, músicos. Ok? Músicos em Cena. Anota aí. Dia 1º de junho tem o Mr. Galiza, mas o projeto começa agora no dia 12 de maio até o dia 13 de junho. Valeu!